Olá amigos do Mato Grande, sou Luiz Eduardo, prefeito de Macharanguap, pré-candidato a deputado estadual pelo Solidariedade, estou no segundo mandato aqui em Macharanguap, cinco anos de mandato. Dizer para vocês que sou o único prefeito do Brasil, dos 5.570 municípios, que não tem um parente nem de primeiro, nem de segundo, nem de terceiro grau, empregado aqui na prefeitura, nem a secretária de ação social, é a minha esposa. A minha secretária de ação social, desde o início do nosso mandato, é a minha vice-prefeita, professora Nira. Dizer para vocês que aqui a gente não usa a prefeitura como projeto político de melhoria da vida da nossa família, como um projeto político familiar. Não, aqui a gente faz política para a população, para a geração de emprego, para a melhoria dos serviços públicos, para servir de fato a nossa população. Por isso, sou visto como um dos melhores prefeitos do estado do Rio Grande do Norte, um dos prefeitos que faz a melhor gestão municipal do estado. Em 2018, eu fui escolhido pelo SEBRAE, o melhor prefeito empreendedor do Rio Grande do Norte. Fomos disputar até em Brasília, a nível Brasil, convidado pelo SEBRAE. Dizer para todos vocês do Mato Grande, todo o Rio Grande do Norte, que nós temos grandes projetos no turismo, para o desenvolvimento do Rio Grande do Norte e geração de emprego. precisamos de políticos de palavra, como eu, de políticos sérios, de compromisso, para que possam trabalhar, sim, na melhoria da vida do povo potiguar. Sempre fui e sempre serei um homem de palavra. E podem sempre contar comigo. O sucesso é de quem trabalha. Avante, Rio Grande do Norte!